Tio de Marília Mendonça, mandou mensagem para a mãe dela momentos antes de acidente, quase pousando. Em entrevista exclusiva ao Fantástico, a mãe da cantora, Ruth Moreira, contou que desmaiou ao receber a notícia da morte da filha e fala da saudade. Cheiro travesseiro dela. Assista agora, em... Últimas notícias. Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, recebeu uma mensagem do irmão momentos antes da queda do avião que acabou matando ele, a cantora e mais três pessoas. Em entrevista exclusiva que deu ao Fantástico, Ruth mostrou o print da última conversa com a Biceli, em que ele diz, quase pousando. Abre aspas. Aí eu subi, fiquei tranquila. Acho que depois que eu subi, o acidente aconteceu. E mãe começa a pressentir, né? Eu já comecei a passar mal antes de a notícia chegar. Fecha aspas. Relembra. João Gustavo, irmão de Marília, revelou como a notícia chegou à casa da família e quem foi o responsável por informar a Ruth que a filha e o irmão haviam morrido. Ao saber da tragédia, ela desmaiou. Eu não sabia o que eu fazia. Perdi todo o sentido. Quem foi dar a notícia para ela foi a pastora que estava aqui dando uma força para a gente, orando. E aí, quando falaram, ela passou mal, conta João Gustavo. Durante a cobertura do trabalho de resgate, foi possível ver a retirada dos objetos pessoais de Marília da aeronave, entre eles um caderno que foi entregue à família. Ruth diz que ainda não conseguiu abri-lo e que com certeza ele deve conter músicas inéditas da cantora. Abre aspas. Vou continuar forte sem mexer nas coisinhas dela. Às vezes em que eu tenho muita saudade, vou lá, abraço o travesseiro, cheiro o travesseiro dela. Passo lá no closet dela, para cheirar as roupas dela. Saio e fecho a porta do quarto. Fecha aspas. O aniversário de Ruth foi um dia antes do acidente e Marília fez uma homenagem para a mãe, dando para ela uma cesta de café da manhã com flores. Abre aspas. Se eu soubesse que era uma despedida, tinha abraçado mais ela. Eu tinha beijado mais ela, sabe? Mas essa lembrança foi a última que ela deixou. Ela estava feliz. Fecha aspas. Lembra Ruth. Ouça. Entenda a importância de Marília Mendonça para a música brasileira. Assista a entrevista completa com a família de Marília Mendonça abaixo. Leia também. Ouça os podcasts do Fantástico. Isso é Fantástico. O podcast Isso é Fantástico está disponível no G1, Globoply, Deezer, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Amazon Music trazendo grandes reportagens, investigações e histórias fascinantes em podcast com o selo de jornalismo do Fantástico. Profundidade, contexto e informação. Siga, curta ou assine o Isso é Fantástico no seu tocador de podcasts favorito. Todo domingo tem um episódio novo. Prazer, Renata. O podcast Prazer, Renata está disponível no G1, no Globoply, no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, na Amazon Music ou no seu aplicativo favorito. Siga, assine e curta o Prazer, Renata na sua plataforma preferida. Toda segunda-feira tem episódio novo. Bichos na Escuta. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.